Oi, pessoal! A gamificação tem se tornado uma ferramenta poderosa para deixar as aulas online ou presenciais mais interativas. Usar jogos para fixar um conteúdo é uma maneira eficaz de aprendizado, principalmente quando o professor lida com crianças e adolescentes. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como usar o Geniali para fazer jogos de tabuleiro incríveis, que podem ser utilizados com alunos de todas as idades e em qualquer disciplina. Tudo isso, depois da vinheta. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui pelo menos duas vezes por semana, hein, pessoal? Já são quase 300 vídeos, então, com certeza, um desses daqui vai te ajudar. Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar essa plataforma incrível chamada Geniali para fazer jogos de tabuleiro educativos. E é bem simples, você vai fazer a sua inscrição na plataforma, essa primeira inscrição, ela pode ser gratuita, aí depois você decide se quer fazer um plano pago ou não, então, feita essa assinatura, feita a inscrição aqui na plataforma, aí você vai cair numa tela parecida com essa daqui. Primeira coisa a ser feita, você vai clicar aqui em Create Geniali, depois você vai vir aqui em Gamificação, aí você vai rolar a tela e vai escolher esse template aqui, o Jumanli, vai clicar sobre ele. Lembrando que existem vários jogos de tabuleiro disponíveis gratuitamente aqui no Geniali. Então, se você não encontrar esse daqui especificamente, basta você seguir o tutorial porque o princípio é o mesmo, ok? Então, vamos lá. Para começar a utilizar esse template, você vai clicar aqui no botão azul, e pronto, a partir daí, você já pode começar a editar o seu jogo de tabuleiro. Então, a primeira coisa a ser feita, você pode vir aqui e mudar o nome, e essa daqui vai ser a tela principal do seu jogo. Então, você pode clicar aqui e modificar conforme a sua necessidade. Você pode editar todos esses textos aqui, inclusive, se você quiser modificar o nome do jogo, é só clicar aqui e você também pode fazer essa modificação. Aqui você tem algumas figuras, no meu caso aqui, eu vou falar sobre reino animal. Então, eu vou manter os bichinhos aqui nas laterais. Mas, se você quiser, você pode substituir essa fotografia com qualquer imagem que você tenha aí no seu computador, ou você pode recorrer ao banco de imagens aqui do Geniali para fazer essa mudança. Então, como essa daqui é a minha tela principal, eu não vou fazer muitas modificações. Eu só vou traduzir aqui para o português, e aí a gente já pode ir para a próxima página. Olha só, essa daqui é a minha tela secundária. Reparem que esse template, ele já é bem completo. Inclusive, ele já tem esse dadinho aqui, que na verdade é um vídeo do YouTube, que os alunos vão poder utilizar na hora de jogar. Então, eu não vou mexer aqui no dadinho, vou só modificar aqui o meu texto. Pronto, coloquei aqui uma instrução, clique no dado abaixo. Vou reposicionar aqui, porque você pode fazer isso com o template todo, né? Você pode redimensionar, reposicionar da forma que você quiser. Aqui você tem alguns elementos interessantes. Reparem que você tem quatro lados aqui com a carinha dos jogadores. Então, você tem aqui o jogador número 1, o jogador número 2, o jogador número 3 e o jogador número 4. Você pode acrescentar quantos jogadores você quiser. Aí depende da sua necessidade. Reparem que esse elemento aqui, ele está com essa mãozinha aqui selecionada. Por quê? Porque isso significa que esse vai ser um elemento arrastável. Ou seja, o jogador, ele vai poder mexer esse elemento aqui durante o jogo. Então, você precisa deixar esse elemento aqui, caso você queira trocar, com essa mãozinha aqui selecionada. Porque se você tirar, ele já aparece essa mensagem aqui. E aí, quando você disponibilizar esse jogo aqui para os seus alunos, eles não vão poder mexer aqui nesse elemento. Então, lembrem de deixar aqui com a mãozinha ativada. Então, eu tenho aqui jogador número 1, número 2, número 3 e número 4. Se você quiser, ao clicar aqui em cada jogador, você pode, por exemplo, adicionar um nome para esse jogador. Então, você pode fazer isso aqui embaixo, onde está escrito Players, que eu vou modificar aqui para jogadores. E você também pode colocar o nome de cada um deles aqui nesses elementos. Então, você vai clicar sobre ele, vai escolher aqui Interatividade, Toachip, e aqui você vai colocar o nome que você quer. A mesma coisa eu vou fazer com outro jogador. Clicando em Interatividade, Toachip, e escrevendo o nome do outro jogador. É óbvio que se você tem muitos alunos que vão jogar ao mesmo tempo, fica inviável você colocar nome para cada um deles. Então, você pode apenas atribuir figuras e dizer para esse aluno qual é a figura correspondente ao nome dele. Certo? Então, como é que você faz para dar andamento aqui ao seu jogo? Então, aqui, quando o aluno chegar nesses pontos específicos aqui, ele vai ter uma atividade diferente para resolver. Então, vamos supor que nesse primeiro aqui, eu vou clicar sobre o elemento, mais uma vez, vou clicar aqui na Interatividade, e aqui eu vou colocar simplesmente para que ele tenha que responder uma pergunta. Eu vou colocar em Toachip, e vou colocar a minha pergunta. Quando eu terminar de escrever aqui a minha pergunta, ou a minha instrução, eu clico aqui em Salvar, e pronto. Então, quando o aluno chegar aqui nesse quadradinho, ele vai ter que responder aquela pergunta. Próximo item, aqui eu vou pedir para que ele identifique uma figura. Então, mais uma vez, eu vou clicar aqui em Interatividade, em vez de Toachip, agora eu vou colocar o Window, porque eu quero que essa janelinha apareça aqui no meu jogo, e vou escrever a seguinte pergunta. E aqui embaixo, eu vou colocar uma figura. Então, eu venho aqui, para inserir a minha imagem, vou clicar aqui nesse quadradinho, quando eu encontrar a imagem, basta eu clicar sobre ela, e clicar em Abrir. Ele vai fazer o Upload, quando ele terminar, você pode redimensionar ou não, se estiver tudo ok, basta clicar em Save. Então, você acrescentou esse novo item a essa parte aqui do jogo. Então, você pode ir adicionando itens ao longo de todo esse caminho aqui. Por quê? Quando o aluno clicar aqui no dado, ele vai começar a andar, e ao cair nesses pontos específicos aqui do jogo, ele vai ter uma atividade para responder. Aqui no final, por exemplo, você pode colocar um vídeo. Olha, eu escrevi aqui. Se chegou até aqui, clique na seta. Aí, eu vou adicionar uma setinha, vou vir aqui em Elementos Interativos, vou colocar para mostrar mais, e vou escolher aqui uma setinha. Aí, eu posso trazê-la aqui para baixo, vou redimensionar, para que ela caiba direitinho aqui dentro do meu elemento. Vou modificar a cor, vindo aqui em cima, vou escolher uma cor mais chamativa, o vermelho. E agora, eu vou linkar esse elemento aqui com um vídeo lá do YouTube. Então, mais uma vez, eu venho aqui em Interatividade, agora eu escolho essa opção aqui, Link, venho aqui no YouTube, copio a URL do vídeo, volto aqui no Geniali, e colo a minha URL. Pronto. Se você quiser, aqui nessa lateral, você pode colocar mais instruções. Olha só, eu modifiquei aqui as minhas instruções, dizendo o seguinte, complete o jogo e compartilhe o conhecimento com seus colegas. Boa sorte. Se você quiser acrescentar uma página final, não tem problema nenhum. Basta você vir aqui e adicionar uma página. Aí, você escolhe aqui qual você quer duplicar. Eu vou querer essa primeira aqui. Vou clicar em Adicionar. Pronto, ela foi adicionada aqui. E aí, agora, eu vou apagar alguns elementos, porque esse vai ser o final do meu jogo. Como é que eu faço para o aluno chegar até aqui? Eu simplesmente volto aqui nessa minha penúltima tela, venho aqui nesse botão, vou clicar aqui em Replace para trocar esse ícone, vou colocar o joinha, vou clicar em Replace, vou modificar a cor novamente, vou colocar vermelho, e aqui eu vou adicionar a minha interatividade. Então, eu vou colocar aqui Go to Page. Então, quando o aluno clicar aqui nesse ícone, ele vai vir para a última página do jogo. E vou clicar em Salvar. Então, você pode adequar esse seu jogo colocando quantas páginas você quiser. Se, de repente, aqui, entre uma tela e outra, você quiser acrescentar um questionário para ver se os alunos realmente aprenderam aquele conteúdo, você pode fazer isso tranquilamente. Não existe limite. Você pode colocar quantas páginas você quiser aqui no seu jogo. Quando você terminar de editar aqui o seu modelo, basta você vir aqui e clicar em All Set, aí você escolhe se você vai querer publicar online ou de maneira privada. Depois de fazer essa escolha, basta clicar em All Set. Aí você tem a opção de visualizar, de compartilhar ou de fazer um download. Eu vou mostrar para vocês agora como fica esse joguinho depois de pronto. Eu já tinha feito um aqui anteriormente. Olha só, eu vou clicar aqui para visualizar. E essa daqui é a visão final que o seu aluno vai ter ao receber o link do jogo. Então, ele vai clicar aqui para começar. Está vendo só? Tem uma animação aqui. Então, ele vai clicar e aí o joguinho já começa. Reparem que você tem o videozinho aqui do YouTube. Quando o aluno clica sobre o vídeo, ele para. Então, olha só. Então, esse jogador tirou 1 no dado. Então, ele vai vir aqui, vai pegar o avatar correspondente ao nome dele e vai andar e vai andar uma casa. Aí, o próximo jogador vai clicar novamente e agora ele tirou 6. Então, vamos supor que esse jogador aqui tirou 6. Então, ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que conforme o jogador vai andando aqui no jogo, quando ele chega em um determinado ponto, como nesse daqui, por exemplo, basta ele passar o mouse aqui por cima que já vai aparecer. Diga um animal que vive no Polo Norte. Aí, ele vai compartilhar com os colegas dizendo qual é o animal que ele acha que vive lá no Polo Norte. Aí, segue o jogo, os outros jogadores também vão jogando, vão sempre apertando aqui o dadinho para ver em qual número cai e eles vão andando aqui nas casinhas respectivamente. Aí, vamos supor que um jogador chegou aqui nessa casa. Ao clicar, vai aparecer essa mensagem aqui. Que animal é esse? Olha só. Aí, ele vai compartilhar com os alunos. Olha, esse daqui é um ornitorrinco. Agora, vamos supor que o aluno jogar ele tirasse aqui o dado e ele tirasse três. Então, um, dois, três. Aí, ele caísse aqui nessa casinha. Ao clicar, tem uma mensagem aqui que você pode trolar esse seu aluno. Olha só. Volte para o começo. Como acontece normalmente nos jogos de tabuleiro, né? Ele vai fechar e aí ele vai seguir as instruções até chegar aqui no começo do jogo. Quando os alunos terminarem, né? Que eles vão fazendo aqui a caminhada deles pelo tabuleiro todo. Quando eles chegarem nesse ponto aqui, olha só. Quando eles passarem o mouse, já aparece a mensagem. Se chegou até aqui, clique na seta. Ao clicar na seta, eles vão ser direcionados para aquele vídeo do YouTube que você escolheu lá que é relacionado, no meu caso aqui, ao reino animal que eu queria que meus alunos assistissem. Então, é uma forma de você linkar essas duas coisas sem ter que sair do jogo, né? Você vai colocando aqui todos os itens que você deseja no tabuleiro e quando os alunos terminam de jogar, eles podem clicar aqui no link e vão diretamente para aquele vídeo que você escolheu lá no YouTube. Aí, quando os alunos terminarem de jogar, basta eles clicarem aqui no joinha e automaticamente eles vão vir aqui para a última página do jogo, onde tem os parabéns aqui para que eles possam terminar a atividade. Então, o Geniali é muito legal se você quer utilizar essa gamificação para explorar e fixar o seu conteúdo, porque você pode utilizar vários templates de jogos de tabuleiro que estão disponíveis aqui no Geniali para fazer o joguinho da forma que você quiser, adaptando de acordo com o seu conteúdo. Eu fiz aqui sobre o reino animal, mas você pode colocar física, matemática, português, enfim, de acordo com a sua disciplina. E aí, você pode editar e personalizar esses itens aqui com elementos da sua matéria. Então, se for matemática, você pode colocar perguntas referentes a cálculo. Se a sua disciplina for ciências, você pode colocar links direcionando a vídeos do YouTube, pode colocar figuras de ciências, perguntas relacionadas ao conteúdo, enfim, aí o que vale é a sua criatividade. Você pode utilizar esses joguinhos aqui dentro do Geniali para gamificar praticamente toda a sua aula. Tá aí, lembrando que se você quiser saber mais sobre o Geniali, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Aí, você pode fazer uma assinatura gratuita lá na plataforma e depois escolher qual plano se encaixa melhor no seu perfil. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!